Música Bem vindos ao canal Mr. Johnny, investimentos e estratégias Mais um vídeo da nossa série dos mil robôs E no vídeo de hoje vou trazer para vocês o robô Euro Scalper para MetaTrader 5 Pessoal, é isso mesmo, é aquele mesmo robô que eu utilizo aqui nas minhas contas da série dos 5 robôs Então eu já uso mais de ano esse robô né E muita gente veio me pedir ele para MetaTrader 5 A gente sabe que é um excelente robô, na minha opinião é um dos 5 melhores robôs que tem aqui no canal E agora tem a possibilidade de trazer ele para vocês para MetaTrader 5 também Nesse vídeo eu vou tentar dividir aqui em duas partes tá Então prestem bastante atenção pessoal Que tem muita coisa aqui que eu acredito que seja novidade para muita gente tá Eu estou gravando esse vídeo aqui no sábado às 4h50 da tarde E o mercado aqui é todo vapor como vocês podem ver aí Então na primeira parte do vídeo eu vou falar um pouco sobre esse mercado que eu opero aqui nos finais de semana Ele funciona aí de sábado, domingo, feriado, natal, ano novo, não importa É um mercado que não para tá Então pessoal aí que fica meio triste aí porque o mercado está fechado no final de semana Tem sim uma possibilidade de você estar lucrando também nos finais de semana Se você tiver esse tempo aí disponível né Então já vou começar o vídeo aqui mostrando para vocês esses ativos que eu estou operando no final de semana Qual corretora que eu utilizo Inclusive já tem vídeo antigo aqui no canal que eu falei sobre isso né Sobre esses ativos, a corretora Só que a corretora ela passou por uma atualização aí no site Então é bom mostrar para vocês novamente aqui Explicar um pouquinho Depois eu falo mais aí sobre o Euro Scalper Vou fazer um backtest também aqui para vocês verem na prática Como que é que ele funciona aqui Até mesmo dentro da corretora que é a corretora Deriv Mas o Euro Scalper pessoal ele funciona em qualquer corretora que tenha o MT5 Você pode usar aí na conta Cent da FBS por exemplo Pode usar ali no Cop Trade na do Prime Lá na IC Trade também no MetaTrader 5 deles Pode usar também em contas de MetaTrader 5 na RoboForex Qualquer corretora ele vai funcionar Só que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo na Deriv Por causa desses ativos que funcionam no final de semana Lá na corretora Deriv ela tem apenas MetaTrader 5 Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da corretora primeiro Quem acompanha o canal aqui desde o início pessoal Lá em 2018 eu tive o meu primeiro canal Depois eu tive um problema lá e perdi esse canal E comecei esse que estou agora no momento Então eu opero nessa corretora desde o início No começo aqui do meu canal eu operava opções binárias aqui na Deriv Antigamente se chamava Binary.com Para quem não sabe é uma corretora fundada em 1999 Então já são 25 anos de corretora Na minha opinião é uma das mais confiáveis que existe no mercado Só que hoje em dia eu não opero mais opções binárias Por questões óbvias Já falei várias vezes aqui no canal Eu só opero Forex Mas com essa possibilidade de operar esses ativos nos finais de semana Que são os índices sintéticos aqui da corretora Eu vi essa possibilidade de especular nos finais de semana também Então a Deriv pessoal se trata de uma corretora mega premiada Toda regulamentada Tem os modos de depósitos e saques Como tem todas as corretoras de Forex Mas eu não vou focar muito aqui nesses detalhes da corretora Eu deixo para vocês darem uma lida aí depois Claro, quem não conhece ainda a Deriv É uma corretora antiga Acredito que muita gente conhece Inclusive tem muitos vídeos aqui no canal sobre ela E tem alguns vídeos antigos Como falei para vocês Sobre esses ativos que funcionam nos finais de semana aqui na corretora Quando você clicar no link que tem aqui na descrição para abrir uma nova conta Vocês vão lá para o Trader Hub da corretora Então é aqui nessa página que vocês vão abrir uma conta de MetaTrader 5 Estou mostrando aqui para vocês essa página Porque mudou muita coisa aqui no sistema deles Então vocês vão selecionar ali conta real ou conta demo primeiramente Aqui tem todas as opções de contas que tem na corretora 90% são contas de opções binárias Tem robôs de opções binárias aqui dentro Mas não é o foco aqui do vídeo Então eles tem aí também a Ctrade Tem a Deriv X Vocês podem operar aí também A conta que eu utilizo pessoal É essa primeira aqui Conta Standard Então quem não tem conta ainda Você vai clicar em abrir conta Vai fazer o seu depósito Vai fazer aí o seu cadastro na corretora Como em qualquer outra corretora Certo? Então essa parte é bem simples Não tem segredo nenhum Aí voltando lá para o MetaTrader Aí o diferencial aqui do MetaTrader 5 deles pessoal É o que eu vou mostrar para vocês agora aqui Mostrar tudo né Então vou mostrar todos os ativos que tem Então aqui no início pessoal Na coluna aqui onde aparece Todos os ativos para a gente operar aqui no MetaTrader Temos aqui todos os índices sintéticos da corretora Que são esses ativos que eu opero nos finais de semana E como que eu faço para escolher qual o melhor ativo? Eu vou sempre aqui pelo menor spread Por exemplo aqui, Step Index Step Index 200 O spread está em 1, está em 2 Tem aqui também volatilidade 100 Por exemplo Spread em 57 Então são ativos que eu utilizo aqui Vocês podem ver aqui embaixo Range Break 100 Range Break 200 São ativos que eu opero Porque o spread é menor E todos eles são ativos Que a gente pode operar nos finais de semana E tem também conta micro aqui dentro Eu foquei um pouco mais nos vídeos mais antigos aqui no canal Sobre essas contas micro que tem aqui dentro Que são ativos de Forex Só que micro Para quem não sabe o que é micro É uma espécie de conta 100 Só que ao contrário Em vez de o seu capital ser multiplicado por 100 vezes Por exemplo Uma conta de 100 dólares Você opera uma conta de 10 mil Isso é uma conta 100 Na conta micro é o contrário Você deposita 100 dólares Então cada ponto Cada pipe que anda ali Em vez dele andar por exemplo 10 centavos É 20 centavos de dólar Ele vai andar ali 1 centavo 2 centavos Então fica muito mais tranquilo As operações Depois eu vou fazer o backtest Com o robô Euroscalper E vou fazer esse backtest Em uma conta micro Para vocês verem a diferença De uma conta padrão Então descendo aqui um pouco mais abaixo Tem também aqui opções Da gente operar Criptomoedas Então são ativos Que funcionam nos finais de semana Podem ver aí Que fica aberto Estou gravando esse vídeo no sábado Então está todo o vapor O mercado de criptomoedas Também Então está aqui Tem Bitcoin Ethereum Tem todos os ativos Mais comuns No mercado De criptomoedas Então tem índices Aqui do mundo todo Que vocês podem operar Também No meio de semana Então aqui na corretora Tem a maioria De ativos Que você encontra Nas corretoras comuns De Forex Por se tratar de uma corretora Que é focada Em opções binárias Isso aqui é muito interessante Tá pessoal É apenas o MetaTrader 5 Como falei para vocês Então aqui tem Os mercados Aqui de Forex Também um pouco mais abaixo Que são as moedas Mais tradicionais Tem também os ativos Exóticos De Forex Que abaixo Os ativos Que eu falei para vocês São de conta micro Então tem aí Os principais ativos De Forex Tudo em micro Como por exemplo Euro USD GBP USD São os mais utilizados Eu utilizo aqui Nesse momento Apenas O Euro USD Micro Aqui na minha conta Temos aqui embaixo Também os metais Que se trata De ouro Prata Enfim Então tem muitos índices Aqui mais abaixo Aqui pelo mundo todo Então os principais Que vocês costumam Operar nas suas corretoras Corretoras de Forex Comum Tem aqui também Na Deriv Mas o foco Aqui pessoal É a conta micro Que é muito boa Spread muito pequeno Compensa demais A maioria das corretoras De Forex Não tem essa conta micro E compensa demais Fazer essas operações Em conta micro Claro que de domingo Às 7 da noite Até sexta-feira Às 6 da tarde Que é o horário Do mercado de Forex Esses outros ativos Aqui que são os índices Sintéticos A gente pode operar Em qualquer dia Inclusive Nos finais de semana Tá pessoal Então vou focar Agora um pouco mais Aqui no vídeo Na questão aqui Do robô Euro Scalper Se vocês quiserem Deixem nos comentários Aí Se vocês quiserem Que eu faço Mais vídeos Sobre esses ativos Aí eu vou mostrar Para vocês aqui Como que eu estou operando Que robô Eu estou utilizando Aqui nesses ativos Tá aqui na minha conta Tem outros robôs Aqui de Meta Trader Sim também Que eu utilizo Aí eu posso fazer Mais vídeos aqui Claro Se vocês gostarem Desse vídeo Tiver bastante comentário Bastante like Aí eu vejo Que esse vídeo É interessante Para vocês Eu trago mais E posso trazer Também mais robôs Para Meta Trader 5 Focado aqui Para vocês aqui no backtest Ele anda bem devagar Tá Então cada ponto Cada pipe Andada ali Ele anda 1, 2 centavos Na sua conta Tá Então é bem tranquilo Esse 0.10 Aqui De lote inicial O restante O restante aqui do robô Eu não mexo em nada Nas configurações Tá Deixo tudo padrão Aqui do robô Certo É o mesmo robô Ele tem alguns Parâmetros a mais Do que aquele Do Meta Trader 4 Que a gente tem Aqui no canal Inclusive está Para download Lá no nosso grupo Do Telegram E esse robô Aqui também Estará para download Lá no nosso grupo Do Telegram Pessoal A meta aqui do vídeo Como todos os vídeos Que eu faço Apresentando novos robôs Para vocês É de 300 likes Passou de 300 likes Eu já libero O robô gratuitamente Para vocês Lá no grupo Do Telegram O link do grupo Está na descrição Como também O link da corretora Derve Que você pode operar Conta micro E também Contas de índices Sintéticos Nos finais De semana Certo Então vou mostrar Para vocês Agora aqui Um backtest Que no Meta Trader A gente clica Em Ctrl R E vamos Para a página De backtest Pessoal Então a gente Vem aqui Em visualização Eu já deixei Aqui separado O robô Euro Scalper Vamos fazer O teste Aqui no Euro USD Conta micro Em H1 Vou fazer o teste Aqui em mais ou menos Um mês Para o vídeo Não ficar tão longo Mas depois Vocês podem fazer Seus backtest E tirar Suas próprias Conclusões Esse robô Serve também Para operar Nesses outros Ativos De índices Sintéticos Normalmente Inclusive Eu estou Utilizando ele Aqui na Volatilidade Sem 1S Não tem Nenhuma operação Aberta Nesse momento E eu uso Aqui em M15 Porque assim Ele abre mais Operações Por dia Em H1 Ele vai abrir Menos H4 Menos ainda Só que quanto maior O time frame Melhor A assertividade Do robô Ele não é um robô Que sai abrindo Ordem Atrás de ordem Ele tem uma análise Ele faz Preço médio Faz um martingale Só que quando a conta Anda muito contra Para ele começar A fazer esse tipo De estratégia Por isso que é um robô Muito assertivo Pessoal Então aqui eu coloquei Um período aqui Do dia 20 do 6 Até o dia de hoje Que é 27 do 7 Um pouco mais De um mês Quase 40 dias Latência Sem atrasos Modelagem A cada tique Depósito Pessoal Vamos fazer um teste Aqui De 100 dólares Certo? Backtest De 100 dólares Alavancagem 1 para 500 Ok Dar o iniciar Aqui na conta Então ele já vai começar A fazer as operações Então como eu falei Para vocês Pessoal Nesse momento Tem uma Duas Três Quatro Cinco Seis operações Abertas E apenas 60 e poucos centavos Está vendo agora? Desceu bastante O robô Ele não abre Preço médio Martingale Um atrás do outro Às vezes ele espera Um bom tanto Para abrir Como nesse momento 0.26 de lote Só que o rebaixamento Não passou De 3 dólares Ainda Muito tranquilo Conta micro Tá pessoal? Vamos deixar as operações Rolarem Nesse momento Fechou operações No lucro 48 centavos Lembrando que é uma conta De 100 dólares Conta micro Então o mercado Às vezes ele anda Bastante Ele anda mil pontos 2 mil pontos 2 mil pontos E aqui ainda não passou 50 lotes Aí dá na mesma É melhor você operar Uma conta padrão No forex Mesmo A vantagem De conta micro Conta centavos É para quem tem Um capital pequeno Mesmo Olha o tanto De operações Que está aberto Nesse momento Tem umas 10 operações Aberto O lote maior É de 0.46 Estamos ainda Com 2 dólares Chegou a 3 4 dólares De rebaixamento Por isso que é muito Importante A gente utilizar Conta micro Ou conta centavos Com capital pequeno Certo? Eu vou deixar Aqui as operações Rodando Vou dar um acelerado No vídeo Depois eu volto No final Com o resultado E a gente Comenta um pouco mais Comenta um pouco mais Terminou o backtest Aqui pessoal Vou mostrar para vocês Como que ficou Aqui no relatório Vocês devem ter percebido Quem acompanhou Nessa parte Que eu acelerei O vídeo Que o rebaixamento Maior Aqui nessa região Foi de 18 dólares Vou mostrar para vocês Como que ficou Isso aqui No relatório geral Tony fez 11 dólares Em questão De um pouco mais De um mês E o rebaixamento Máximo De 7% Levando em consideração A conta No momento atual Ali Porque a conta Ela foi crescendo Então esse rebaixamento É no capital Bruto Ali da conta Eu sei que vai ter Gente que vai falar Que ah Mas deu um lucro Muito pequeno Apenas 11 dólares Mas pessoal Isso aqui foi um pouco Mais de um mês E o mercado Pode ter um lucro Pode ter um lucro maior Só que o seu risco Que é o rebaixamento Vai aumentar também Então é risco Versus retorno Não interessa Como eu falei Vocês podem usar Também o Euro Scalper Nos outros ativos Aqui na corretora Como nesses ativos De índices sintéticos Mas é claro O setup Precisa ser diferente Tá pessoal Porque a pontuação Desses ativos Aqui de índices sintéticos São completamente Diferentes Dos ativos De forex Tá Então precisa ter Um setup Diferente Se vocês quiserem Nos próximos vídeos Sobre esse assunto Aqui da corretora DERV Índices sintéticos De finais de semana Eu posso trazer Para vocês Alguma configuração No Euro Scalper Para esses ativos Aqui de índices sintéticos Tá Eu estou testando Aqui no Volatilidade 100 No Euro Scalper Só que eu estou Testando aqui Com a configuração Original do robô A única coisa Que eu mudo É o lote inicial Porque para cada ativo Desses índices sintéticos O lote inicial É diferente Tá Então tem ativo Que você pode operar Em 0.01 Tem uns que começa Com 0.10 Por exemplo Volatilidade 100 É 0.20 Tá O lote inicial Aqui para esse ativo Para você saber Qual que é o lote inicial Você seleciona Qual ativo Aí você quer fazer o teste Aí você clica Em nova ordem Então você clica Aqui no volume Tá Que é o lote inicial Aí você vai perceber Que não deixa ativo Aqui vender a mercado Nem comprar a mercado 0.01 Não é permitido Aí você vai aumentando Até chegar no lote Que é permitido Nesse caso aqui Vai ser o 20 Então já ativou aqui Compra e venda Nesse ativo Então é dessa forma Que eu vou Filtrando aqui Os melhores ativos Com os melhores robôs Também é claro Eu não estou utilizando Apenas o Euro Scalper Tem outros robôs Aqui na conta também Que eu posso trazer Para vocês aí Futuramente Certo Então é isso pessoal Lembrando Link da corretora Derby Na descrição Aqui desse vídeo Vou deixar também O robô Euro Scalper Gratuito Para vocês Baixarem lá No grupo do Telegram Após bater 300 likes Aqui nesse vídeo Tá Tem link também De VPS Aqui na descrição Que é onde você pode Deixar aí Seus metatraders ligados 24 horas por dia Sem nenhuma interrupção Sem queda de energia Sem queda de internet Então dessa forma Você não precisa Usar o seu computador O seu notebook Porque isso força demais Aí você pode desligar E a VPS Fica ligada Mas é claro Quem puder pagar Uma mensalidade de VPS Não é caro Tá Compensa Aproveita que está Com 30% De desconto Para quem clicar No link Que está na descrição Que é o cupom Aqui do canal Depois volta Para os 20% Novamente Então não sei Até quando Que vai essa promoção Dos 30% Tá pessoal Então aproveitem Bastante Deixe os comentários Aí se vocês Querem mais vídeos Sobre esse assunto Aqui da corretora Derby Esses índices sintéticos Que a gente pode Operar nos finais De semana Qualquer dúvida Também podem deixar Nos comentários Que eu tento Responder o máximo De pessoas possível Se você não é inscrito No canal Considere a sua inscrição Ative o sininho Aí também Porque quando tiver Vídeo novo Aqui no canal O Youtube Irá te notificar Se você gostou Do vídeo Deixa um like Que isso ajuda demais Certo? Então fechando o vídeo Aqui pessoal Espero que vocês Tenham gostado Espero ter ajudado vocês Até a próxima Um forte abraço A todos Fui Tchau 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 Tchau